A Polícia Militar do município de Itupiranga foi informada que em uma residência aproximadamente ali 15 quilômetros da sede do município havia ali uma grande quantidade de entorpecentes. A polícia ao chegar no local realmente constatou ali na residência de Raidã uma grande quantidade, aproximadamente 5 quilos de drogas, incluindo ela maconha e também o crack. Então com isso os policiais adentraram até a residência e então conduziram Raidã até a depau daquele município. Logo em seguida Raidã foi conduzida até aqui a cidade de Marabão e foi apresentada na secção da Folha 30 aqui de Nova Marabá. Toda essa droga seria distribuída ali na cidade de Itupiranga. Então com isso os policiais adentraram de circulação aproximadamente em 5 quilos de entorpecentes. Raidã que já tem uma ficha constante principalmente no tráfico de drogas naquele município de Itupiranga, aproximadamente 45 quilômetros aqui da sede de Marabá. Então com isso o Raidã já está à disposição da justiça. As imagens de Regis Cavalcante, reportagem em Minha de Marabá, Santana Gomes.